Música Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Sempre me guarda Sempre me governa Me ilumina sempre a bem Sempre me rege Sempre me guarda Sempre me governa Me ilumina sempre a bem Música Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina A piedade divina Sempre me rege Sempre me guarda Sempre me governa Me ilumina sempre a bem Sempre me rege Para a merda A Precisando Efes Myers ! Obrigado.